é o menino julho na área e vamos ver se essa daqui não é faz e pôr vinagre também que a noite não ajuda de outro homem a noite olha lá que gostoso olha que gostoso, não ajuda ele não filho olha lá não filho não levanta não, você está pegando o banho que está ajudando é isso aí pessoal, amanhã tem estrutura de mais meia tonelada pesquiro balbo amarelo olha a boquinha dela olha a boquinha dela sem pressa olha o turninho do julho se morrer eu compre tudo se morrer eu vou comprar estou precisando de peixe pegou um peixinho no turno julho ai meu deus do céu está saindo o peixinho no turno mas cadê o resto do peixe? aí galera, está saindo os peixes quem me vender esse peixe aqui eu pago 10 conto o quilo pago 10 conto o quilo então está bom, não dá mais arruma aqui chama pega a balança para o pai lá já tem balança aqui vamos pesar ai eu estou comprando tudo tem peixe aí Alex? ah você não está pescando né tchau obrigado compre tudo 10 conto eu compre tudo 15 quilos tira um do sapo 14 tchau obrigado eu sou um terror 14 quilos bem pago tchau obrigado valeu gente bora para cá que amanhã tem meia tonelada mais uma venda vendendo peixe moçada mais uma venda 12 ontem 15 hoje 14 tchau obrigado pessoal bora para cá amanhã solturo de mais meia tonelada peixe pesado hein 250 quilos lá na entrada 250 quilos aqui deixa ele sentado aí que eu já estou cobrando diário eu gosto do dinheiro que você está maluco tchau obrigado